Música Hoje eu trouxe pra mostrar pra vocês como fazer este ponto aqui. Ele é feito com ponto corda e ponto vazado. Ele é feito assim, ó, a primeira sequência e depois alternamos os pontos, invertendo a sequência aqui. E aqui eu tenho essa terceira sequência, nós retornamos aqui, essa primeira parte do trabalho. Neste modelo aqui, eu trouxe a amostra com uma base em ponto barra. Dois por dois. Ele é feito em pontos múltiplos de oito, mais seis pontos de borda. Três pontos no início da carreira, três pontos no final da carreira. Então, nós vamos fazer aqui. Pra essa amostra que vamos fazer juntos, eu vou fazer duas sequências completas, mais os pontos de borda. Então, vamos colocar 22 pontos na agulha. Aqui temos dois, três. Aqui, coloquei os 22 pontos na agulha. Nós faremos duas sequências dessa daqui, dois motivos em corta e dois motivos no ponto vazado, mais os pontos de borda. Nessa amostra aqui, tem o ponto barra dois por dois. Nessa amostra que vamos fazer aqui juntas, eu vou começar a fazer o ponto direto da primeira carreira. Então, nós vamos começar fazendo. Um tricô. Laçada, dois pontos juntos em tricô. Fazemos quatro meia, um, dois, três, quatro ponto meia. Dois pontos juntos em tricô. Fazemos duas laçadas, uma, duas laçadas e dois pontos juntos em tricô. Pegando aqui, dos quatro ponto meia, dois juntos em tricô, as duas laçadas e os dois pontos juntos em tricô, esta é a sequência que você vai repetir até chegar ao final da sua carreira, onde vão ficar os três pontos de borda. Então, aqui, na segunda sequência, repetimos. Quatro ponto meia, dois, três, quatro ponto meia. Dois pontos juntos em tricô. Duas laçadas. Fazemos uma, duas laçadas. Dois pontos juntos em tricô. E terminamos com três pontos meia. Um, dois, três meia. No avesso do trabalho, fazemos três pontos tricô. Um, dois, três tricô. Um ponto meia. Agora, vamos fazer os pontos das nossas duas laçadas. Fazemos eles tudo em meia. Fazemos um ponto meia, pegando em aberto a nossa laçada. Solta a primeira laçada. Para o segundo ponto, colocamos a linha na frente da agulha. Por trás da linha, pegamos o ponto e fazemos ele torcido. Para que, quando você faça ele, ele fique em ponto meia deste lado do trabalho. E soltamos a laçada. Mais um meia. Quatro tricô. Um, dois, três, quatro tricô. Novamente, mais um meia. Pegamos. Fazemos um meia na laçada. Soltamos uma das laçadas. Lá na frente da agulha. Pegamos por trás da linha. E fazemos um meia torcido. Dessa forma. Soltamos a laçada. Fazemos um meia. Quatro tricô. Um, dois, três, quatro tricô. Fazemos mais um meia. Fazemos a nossa laçada em meia. Deixando ela aberta. Para dar o efeito do nosso ponto. E, um último meia. Terceira carreira. Fazemos. Um tricô. Laçada. Dois pontos juntos em tricô. Agora, tiramos. Na nossa agulha auxiliar, dois pontos meia. E colocamos na frente do trabalho. Fazemos. Dois meia. Recolocamos os pontos da agulha auxiliar na agulha da esquerda. E fazemos. Dois meia. Um. Dois meia. Dois pontos tricô. Junto. Dois pontos juntos em tricô. Perdão. Duas laçadas. Uma. Duas laçadas. Dois pontos juntos em tricô. E, novamente, vamos trançar nossos pontos. Na agulha auxiliar, tira dois pontos meia. Na frente do trabalho, fazemos. Dois meia. Um. Dois meia. Recolocamos nossos pontos na agulha da esquerda. E fazemos. Um. Dois meia. Fazemos. Dois pontos juntos em tricô. Laçada. Outra laçada. E dois pontos juntos em tricô. E terminamos com três pontos meia. Avesso do trabalho. Fazemos como foi feito na carreira anterior do avesso do trabalho. Da mesma forma. Três tricô. Um. Dois. Três tricô. Um meia. Na nossa laçada, fazemos um ponto meia. Derrubamos uma das laçadas. Pegamos por trás da linha. E fazemos um meia torcido. Mais um meia. Quatro tricô. Um. Dois. Três. Quatro tricô. Novamente. Um meia. Na laçada, deixando ela em aberto, fazemos um ponto meia. Derrubamos uma das laçadas. Pega por trás da linha. E faz um meia torcido. Mais um meia. Quatro tricô. Quatro tricô. Um. Dois. Três. Quatro tricô. Fazemos mais um meia. Um meia na nossa laçada. e finalizamos com um meia. E finalizamos com um meia. Vamos repetir agora, como fizemos na primeira carreira. e fazemos um tricô. E fazemos um tricô, laçada, dois pontos juntos em tricô. Então, fazemos agora, quatro meia. Um, dois, três, quatro meia. Nesta carreira. Nesta carreira, nós não cruzamos os nossos pontos. Novamente, dois pontos juntos em tricô. Duas laçadas. Duas laçadas. Uma, duas. Dois pontos juntos em tricô. Mais quatro meia. Um, dois, três, quatro pontos meia. Dois pontos juntos em tricô. Duas laçadas. Uma, duas laçadas. Dois pontos juntos em tricô. E terminamos com três pontos meia. Três meia. Avesso. Repetimos, como fizemos no avesso anterior. Três pontos meia. Dois, três. Um meia. Um meia na nossa laçada. Derruba uma laçada. Pega por trás da linha. E faz um meia torcido. Mais um ponto meia. E quatro tricô. Um, dois, três, quatro. Mais um meia. Mais um meia. Um ponto meia na laçada. Derruba a laçada. Por trás da linha. Um meia torcido na outra laçada. Derruba o ponto. Fazemos. Mais um meia. quatro tricô. Um, dois, três, quatro tricô. Fazemos um meia. Um meia na nossa laçada. E finalizamos com mais um meia. Nesta próxima carreira, nós vamos fazer exatamente como fizemos na terceira carreira. Aqui. Em que nós cruzamos os nossos pontos. Então, vamos fazer exatamente como aqui, o mesmo cruzamento. Fazemos um tricô. Laçada. Dois pontos juntos. Em tricô. Tiramos dois meia na agulha auxiliar. Colocamos na frente do trabalho. Fazemos um, dois meia, recolocamos nossos pontos na agulha da esquerda e fazemos dois meia. Dois tricô juntos. Duas laçadas. Uma, duas laçadas. Dois pontos juntos em tricô. Tiramos dois meia na agulha auxiliar. Na frente do trabalho, fazemos dois pontos meia. Recolocamos nossos pontos na agulha da esquerda. Fazemos em meia. Novamente, dois tricôs juntos. Duas laçadas. Uma, duas laçadas. Dois pontos juntos em tricô. E terminamos com três meia. Avesso do trabalho. Repetimos como fizemos nas carreiras anteriores. Três tricôs. Três tricôs. Um meia. Um meia na laçada. Derrubando uma laçada, pegando por trás da linha, fazemos um meia invertido. Mais um meia. Quatro tricôs. Um, dois, três, quatro tricôs. Um ponto meia. Um meia na nossa laçada. Derruba uma laçada. Linha na frente da agulha. Pegando por trás do ponto, fazemos um meia invertido. Mais um meia, quatro tricôs. Um, dois, três, quatro. Um meia. Um meia na nossa laçada. E finalizamos com um ponto meia. Nessa próxima carreira, vamos fazer repetir como fizemos na primeira carreira, sem trançar nossos pontos. E voltamos no avesso da mesma forma que fizemos aqui. Vou fazer aqui minhas duas carreiras, e retorno pra continuarmos esse ponto. Aqui. Fiz a minha carreira, tá? Fazendo um tricô, laçada, dois juntos em tricô, quatro meia. Dois juntos em tricô, duas laçadas. Dois pontos juntos em tricô, quatro ponto meia. Dois juntos em tricô, duas laçadas. Dois pontos juntos em tricô, terminado com três meia. Retornei, fiz o avesso do trabalho, e fiz mais um cruzamento. Da mesma forma que fizemos nas vezes anteriores. Fizemos os cruzamentos, três iguais. Agora, fazemos. Nesta próxima carreira, vamos começar a alternar, passando este ponto da corda, nessa parte aqui, onde tem os pontos vazados. Agora, fazemos. Um ponto meia. Colocamos atrás do trabalho, os dois pontos tricô. Colocamos atrás do trabalho, e fazemos. Dois pontos meia. Um, dois meia. Recolocamos os pontos em tricô na agulha da esquerda, e fazemos. Dois pontos juntos em tricô. Tiramos dois meia na agulha, na frente do trabalho. Fazemos duas laçadas, uma, duas laçadas, e dois pontos juntos em tricô. Então, nós continuamos com a nossa sequência, mesmo agora que estamos passando as nossas cordas para a segunda sequência. Recolocamos os pontos da agulha auxiliar na agulha da esquerda, e fazemos. Dois pontos meia. Um, dois meia. Um, dois meia. Lá na frente da agulha, tiramos atrás do trabalho, dois tricô. Fazemos. Dois meia. Um, dois meia. Recolocamos os pontos da agulha auxiliar na agulha da esquerda, e fazemos. Dois pontos juntos em tricô. Um, dois meia. Tiramos. Dois meia na agulha auxiliar, na frente do trabalho. Damos duas laçadas, uma, duas laçadas. Fazemos dois pontos juntos em tricô. Recolocamos os nossos pontos na agulha da esquerda, e fazemos. Dois meia. Um, dois meia. Tiramos. Dois tricôs na agulha auxiliar atrás do trabalho. Fazemos. Dois meia. Um, dois meia. Recolocamos nossos pontos na agulha da esquerda, e fazemos. Dois juntos em tricô, laçada, um tricô. Nessa altura aqui, nós invertemos o nosso trabalhado. Onde tínhamos o ponto corda, agora vamos fazer o ponto vazado, exatamente como fizemos aqui nessa sequência. E onde tínhamos aqui o nosso ponto vazado, ele vai se prosseguir, vai seguir aqui com a mesma sequência do ponto corda que fizemos aqui. E os nossos pontos de borda, vai inverter da forma como você começou na primeira sequência, vai finalizar nesta segunda sequência. E os três meia que você arrematava, terminava nessa sequência aqui, você vai iniciar nessa segunda sequência. Aqui, avesso do trabalho, vamos seguir o nosso ponto, fazendo um meia, um meia na nossa laçada, e um terceiro ponto meia. Mais um meia, fazemos um meia na nossa laçada, derrubam as laçadas, por trás do trabalho, fazemos um meia torcido. Mais um meia, mais um meia, mais um meia, e finaliza com três meia na nossa laçada, por trás fazemos um meia torcido. Na segunda laçada, mais um meia e finaliza com três tricôs. Dois, três tricôs. Seguimos agora com o nosso ponto em corda, da mesma forma que começamos aqui do primeiro, invertendo a ordem da corda e do ponto vazado. Vou fazer aqui mais duas carreiras, pra você ver como fica essa sequência, e depois é só seguir a ordem do ponto como ele era aqui embaixo. Fazemos um, dois, três ponto meia. Dois pontos juntos em tricô, duas laçadas, dois pontos juntos em tricô, quatro ponto meia. Um, dois, três, quatro. Dois pontos juntos em tricô, duas laçadas, dois pontos juntos em tricô. Mais quatro ponto meia, três, quatro. Aqui fazemos dois pontos juntos em tricô, laçada, e terminamos com um tricô. E aqui pra frente, vamos seguindo como fizemos. Nesta parte de baixo, o ponto corda e o ponto vazado, é só você inverter. Em vez de começar fazendo ponto corda e depois o vazado, você vai fazer toda essa sequência aqui, primeiro o ponto vazado, e depois o ponto corda. Aqui, ó, nesta amostra aqui, que já está pronta, dá pra você ver como fica. Começamos com um ponto em tricô, laçada, e dois juntos em tricô. E finalizamos com três meias. Na próxima sequência, começa com as três meias, finaliza com dois pontos juntos em tricô, laçada e um tricô. E na ordem da corda e o ponto vazado, você vai alternando assim. Fazendo várias sequências, teu ponto vai ficando assim, desta forma. Feita as três cordas, torcendo três vezes na segunda sequência, você vai inverter novamente aqui, alternar o teu ponto, da mesma forma que você fez, no final desta primeira sequência aqui. Nesta terceira etapa que eu tenho aqui, nesta amostra, é exatamente como você fez aqui nesta primeira. Este aqui é o ponto com a sequência completa, primeira e segunda. Este é o ponto que eu trouxe pra mostrar pra vocês nessa aula. Este aqui é o ponto que eu trouxe pra mostrar pra vocês nessa aula.